O dia dos pais está chegando, pois é, domingo que vem e a gente conversa com o especialista CNN em Cultura, maestro João Carlos Martins, sobre como essa relação pai e filho está presente na música. Vários artistas transformaram em melodia esse sentimento forte da paternidade, tão bonito também, e algumas músicas viraram símbolo dessa demonstração. Maestro, conta mais para a gente, maestro, inclusive o seu pai também teve grande influência na sua trajetória, ele que era um apaixonado por piano. Boa tarde, é sempre uma honra falar com o senhor, maestro. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Daniel. Então, o que eu digo é o seguinte, no século XVIII, o caso mais famoso da influência de um pai foi Leopoldo Mozart com seu filho Mozart. E eu vou contar, então, vou ler só 20 linhas do meu livro A Saga das Mãos, porque meu pai, com 10 anos, gostaria de ser pianista, mas ele teve uma parte da mão decepada e não pôde realizar o sonho dele. E eu, três dias antes de fazer a operação nos Estados Unidos para cortar o nervo da minha mão direita que acabar com a minha vida de pianista profissional, eu dei um concerto com a Royal Philharmonic em Londres, no bar do Ken Center. Eu vou ler 20 linhas do meu livro A Saga das Mãos. Contudo, no segundo movimento do concerto, se uma câmera se aproximasse de meu rosto, captaria as lágrimas escorrendo, discretas e inexoráveis. É um momento de indescritível solidão. Entre as mil e tantas pessoas presentes no teatro, sou o único a saber que tudo vai acabar naquela noite. A sensação é fugaz, etérea, mas por uma fração de segundo, sinto uma presença ao meu lado. Trata-se de um menino, um menino que só eu vejo. José é seu nome. José não leu os jornais do dia. Não viu os ilusias que a crítica inglesa teceu ao pianista que está se apresentando naquela noite. Não sabe que ele consolidou uma carreira musical, interpretando Bach com toda a sua alma e paixão. Quando andava pelas ruas da cidade portuguesa de Braga, no começo do século XX, correndo de um emprego para o outro, o menino José ainda não sabia de nada disso. Mas é graças a ele que eu estou aqui. Nos anos seguintes, o menino tornou-se homem e esse homem tornou-se meu pai. E seu amor à música é o ponto de partida da minha história. Essa foi a influência do meu pai para esse velho maestro começar os seus estudos de piano aos oito anos de idade. Impossível não se emocionar, né, maestro? Eu, cada vez que eu vejo isso, eu me emociono, porque eu me lembro que ele estava realizando os seus sonhos comigo aos oito anos de idade, iniciando meus estudos de piano. E graças a Deus, consegui consolidar uma carreira honrando as esperanças do meu pai. Essa é a história do velho maestro. Certamente ele está muito orgulhoso do velho maestro. Obrigado por dividir com a gente essa história, maestro. Obrigado a vocês. Um beijo, Daniela, um beijo, Marcelo. Obrigada, um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.